Você sabia que pode estar pagando IPVA sem necessidade? Existem estados no Brasil onde você pode obter isenção total do IPVA, independente do valor do carro, enquanto outros só oferecem uma isenção parcial. Você pode estar tendo gastos adicionais sem nem perceber. Mas não precisa mais se preocupar com as complexas regras de IPVA, passar horas e horas pesquisando na internet, abrindo leis, decretos, e ainda assim, não encontrar o que realmente importa. Nós resolvemos isso para você. Com o manual da isenção do IPVA PCD 2025, você terá todas as informações que precisa na palma da sua mão, de forma simples e acessível. Nada de complicação, nada de perder tempo. Você vai ter acesso imediato a todas as regras de isenção dos 26 estados brasileiros, podendo decidir rapidamente onde e como garantir sua isenção. E lembrando, para pedir isenção em outros estados, você precisa de algumas comprovações, como, por exemplo, residência. Vale aquela conversa com o escritório da sua confiança. Chega de pagar mais do que o necessário. Faça a escolha inteligente e tenha certeza de que está aproveitando todos os seus direitos como PCD. O link para adquirir o e-book está disponível na descrição e no primeiro comentário fixado. E vamos para o vídeo. Fala pessoal, tudo bem? Uma semana abençoada para todos. Acabei de receber aqui a nova tabela atualizada da Hyundai para PCD. Desde o HB20 hatch, HB20 sedã e o Creta, tá? Estamos com os novos valores aqui. E infelizmente, como já é de se esperar, não tivemos reduções nos valores, principalmente no público. Tivemos aqui alguns aumentos nos preços dos modelos. Se você está inscrito no canal, você deve estar recebendo vídeos individuais dos carros, onde eu comento aí comparativos de como estava a tabela em um mês, como está no outro. Por isso, verifica a sua inscrição aí, que é super importante, então você perde esse tipo de conteúdo. Lembrando que é uma tabela, então o meu foco em você é preço, tá? Se depende, eu for ler algum modelo aqui que você quer saber. Pô, Madureira, versão aqui, Sense do HB20, que é a primeira versão que você está mostrando. Eu quero saber o que tem de itens de sério, o que muda de itens de sério para Comfort Plus, não só preço. É só acessar o canal aqui, tá, pessoal, que eu tenho um vídeo, daí falando do HB20 hatch sedã e mesmo do Creta, tá bom? Aí você consegue ver isso aí de uma forma mais detalhada. Madureira, por que você não faz na tabela aqui, falando de itens de sério? Aí como eu estou falando de três carros, pessoal, se eu for fazer o vídeo todo comentando do modelo de porta-malas, consumo, itens de sério, o que vem, o que não vem, diferença, vai dar uns 40 minutos de vídeo aqui, tá? Então, poupando seu tempo aqui, tá bom? Seguinte, você já está vendo aí na tela a tabela do HB20 hatch, então eu mantenho aqui a versão Sense Plus para a PCD, deixa eu ver se está marcando meu mouse aqui, está marcando. Então, estou tacando ela aqui, subiu para R$ 90.590 no preço público, subiu R$ 300 aqui. Para a PCD saindo por R$ 77.680, somente atenção, tá? Câmbio manual, ó. Essas três primeiras versões aqui, tem câmbio manual e as duas últimas automático, tá bom? Comfort Plus é manual também, tá? Motorzão aspirado, tá? Tensão nisso, não é turbo. R$ 93,90 no público, R$ 90.000 praticamente aqui para a PCD. A gente tem limite de plus mais completinha, né? Mas ainda com câmbio manual e motor aspirado. Preço público saindo aqui por R$ 97.090, para você PCD sair por R$ 84.840. E aí a gente chega nas versões mais buscadas aqui no segmento, né? Que tem o câmbio automático, que você tem um conforto maior. Motor turbo, então você vai ter uma potência maior e uma economia maior. Consequência disso, a gente tem um valor maior agregado no produto. R$ 112.700 no preço público, quase R$ 100.000 aqui para você PCD. Carro bem completo, tá? E aí a Platinum Safety, infelizmente, saiu do teto. Hyundai não quis manter aqui abaixo de R$ 120.000. R$ 122.990 no preço público, R$ 108.507 para a PCD, tá? Perde a isenção de ICMS. Lembrando o seguinte, não são todos os estados que tem o teto até R$ 120.000, tá? Tem estados aí que o teto passa dos R$ 150.000. Tem estado que o limite não é em valor financeiro, né? O limite é em motorização, enfim. Tem estados aí com as mais diversas regras, tá bom? Quando eu falo limite de R$ 720,00, mas aqui eu estou me referindo a São Paulo, que é de onde eu peguei essa tabela, tá? Nós recebemos a tabela aqui de São Paulo. Inclusive, eu gosto de passar de São Paulo, porque São Paulo, se eu não me engano, tem o maior valor de carro do país. Tem uma tributação maior. Então, o preço público é sempre maior. Então, não tem chance de você, por exemplo, mora fora de São Paulo, vai numa concessionária e o valor está maior do que eu estou passando aqui. Provavelmente vai estar menor, tá bom? Notícia boa aí também. Depois, temos o sedã. Então, você ganha espaço interno, porta-malas. Sai um pouquinho mais alto o preço, né? Então, você vê que ele não tem a sense, ele começa na Comfort Plus. A hatch, a Comfort Plus, R$ 93.000. Vamos ver a sedã? R$ 98.400. Tem uma diferença aqui, né? Opa! Bom, canho manual, motor aspirado, R$ 98.400 no público, R$ 86.100 para o PCD. Aí, tem a Limited Plus. Canho manual, motor aspirado, R$ 102.800 no público. Comprar PCD com isenções, R$ 90.350. Comfort Plus daí, motor 1.0 turbo, câmbio automático, R$ 118.290 sem isenção, né? Isso aqui é o valor que qualquer pessoa pode ir lá e comprar o carro. Para PCD, R$ 105.344. E aí, a gente tem aqui a Platinum Safety. Saindo do teto, R$ 128.700 no público. R$ 113.565 para PCD. Vamos só ajustar essas letras aqui. Que estão maiores, né? Agora sim. Quem tem toque aí de diferença vai ficar doido vendo isso aqui. E o Creta? Primeira versão do Creta aqui. Comfort Plus. TGDI automático. Motorzão turbo, câmbio automático. Então, o Creta inicia agora no preço público em R$ 143.690. Tabela atualizada aqui da Hyundai, tá? Para PCD, hoje, a versão mais acessível do Creta vai sair por R$ 123.444. Já é aqui esse novo Creta. Não essa versão aqui, né? Você está vendo que essa versão tem umas rodas bonitas. Teto bitom, né? Um cinza com preto. Ficou bonito essa configuração do Creta, hein? Mas é nesse novo modelo aqui, tá? Limited Plus também, câmbio automático. R$ 157.390 no preço público. Para você, PCD vai sair por R$ 136.150. A gente tem a Safety. R$ 173.600 no público. R$ 150.240 para PCD. Anylining. R$ 182.990 no público. R$ 158.420 para PCD. E a Ultimate aqui, última versão. R$ 188.790 sem isenção. Para você, PCD, vai sair por R$ 158.504, tá? Então, essas são as atualizações aqui da Hyundai, tá? Vamos dar um overview aqui de novo. Se quiser, você pode pausar o vídeo aí para comparar os preços. Mas passamos aqui pelo HV20 hatch, compacto. O HV20 sedã aqui já tem mais espaço. E o Creta tem um espaço legal também. E uma altura maior do solo, tá? Carro aí para todos os perfis. Tabelinha atualizada aqui da Hyundai. Pessoal, não esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal. E nós nos vemos novamente no vídeo de amanhã. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.